Juventude Aldeia Lemocari Suku Manlewana, o Iniciativa RASIC, HALO Campo Multifunção. Campo nebe antes ne Juventude Sira, e a área refera e utiliza para desporto, mas be tam barai rarão, ma fatuk barak nu ne Juventude Sira, fute iniciativa, hode ir adiam. Mas que retandei tulo nituan nituan, húsi comunidade no Timor-Oang, ne be irak bid, ma be lhamata espíritu Juventude Sira, ne, hode continua bucatulung, nu ne be le finaliza Campo Multifunção, ne, hulais. Coordenador de Juventude Siano Silva, durante ne, hétan apoio balão, húsi comunidade e a área de RASIC, no Timor-Oang, ne be irak bid, sira, ma be dada un ne, lató tamba husuba governo, li liuba secretário de Estado Juventude no Desporto, atufuaten sangmoz. É jovem hane, ame húto tu, nha, hanoi más, ne, ita uja itane forçang, ita nia be talentu para, atu hadia, no halo desenvolumentu, de rebaixar o laran, le velé uja fali, itane forçang, ita nia be, fisik neto, queria falo problema, queria botar selo clara, a mexicana calaç, ne, para exemplo, jovem e todo, bairro e todo, timor laran, e dí, laran tomak, para verleja, hanoi en karik, la vele, hende, got, gusy governo, ita e iniciativa para, bocang, ne, para ita vel, sendida, tampa governo, ita vela esforço anda. en kampo ni, multifunção? multifunção, futsal, voleibol, basket, tamba inimos, ferixar balo, hatotan serne, den, den, buletang isi, han tam haletan, buletang isi, han tam par, hatotan bele, bele senti menikmati den, bele raim herongan helaas, hatotan bele menikmati, hati den, hanesan zowen, zowen, zera sang konti no dorida, amin, contribuisiang den emos, contribuisiang baldea, amin, imos contribuisiang bana sangotu, tambane amin husu ba parte, leu neulun sira, ne bem maka iakibit nato, hatu oferecemos mayam, supporta amin, hoa material, ne bem makami precisa, amin afatting, hofombo torisimu, te botzerne supporta, ne bem maka, te botzerne ato, humai amin. Asi, iha, oitabu gobernu, iha ten momentu neba, sukatonamai be, la iha rezultat positiva, ba, eh, momentu nebe maksira sukatmai, la iha rezultat positiva, nebe, hoodane amin mos nafating, iha spiritu volontarismo, hatu, fanung man nafating, hodin inisiativa, amin consege realiza rune, amin akampu denne, iha, des desuyni. iha bebangne, timuruang nebe ihakbit, foke das apoio balong, hanessan aihan, hodin ajuda, zoventudis ira, nebe se continua esforço, hodin finaliza, kampu multifunção nem. Jimmy Fernandes, Oswaldo Amaral, Jemen.